Pessoal, voltando com os vídeos agora de novo Essa aqui é uma música autoral, uma música nova Vou escrever esses dias Deixe o seu like aí no vídeo Se inscrevam, que ajuda bastante aqui no canal Sabe, amor, já não estamos mais tão bem Mas sabe, amor, estamos em um clima de mal e bem Eu não queria assim Que esse fosse o fim Espere um pouco mais Depois a gente vê o que faz Então, se algum dia você reparar Que entre nós não está tudo bem Se algum dia você reparar Me abrace forte Se algum dia você reparar Que entre nós não está tudo bem Se algum dia você reparar Não vai embora Sabe, amor Perto de você eu sinto tanta paz E o passado Que me magoava agora Tanto faz Você faz bem pra mim Me entende do início até o fim Diferenças não importam mais Porque a calma é você quem traz É porque ao seu lado eu me sinto bem Não ligar pra problemas e pra mais ninguém Viajar no teu corpo pra qualquer lugar É só contigo que eu quero estar É porque ao seu lado eu me sinto bem Não ligar pra problemas e pra mais ninguém Viajar no teu corpo pra qualquer lugar O nosso amor não pode acabar Então, se algum dia você reparar Que entre nós não está tudo bem Se algum dia você reparar Me abrace forte Se algum dia você reparar Entre nós não está tudo bem Se algum dia você reparar Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora